Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Como você pode estar conquistando a sua liberdade financeira e assim gerar mais de 6 mil reais através do marketing digital, com alguns passos. Eu vou deixar para vocês algumas dicas aqui, mas antes eu vou deixar para você um recadinho. Se você gosta do assunto de importação e revenda, eu vou deixar para você um link aqui na descrição que eu falarei só nesse assunto no outro canal que eu acabei criando só para isso, de importação do AliExpress, Gearbest e também da revenda para você estar fazendo no Mercado Livre e outras plataformas. Então já clica no link na descrição e se inscreva no canal. Deixando um recadinho aqui para vocês então, como você pode estar começando do absoluto zero e começar trabalhando com marketing digital e ter muitos resultados com isso. O primeiro passo seria você escolher o primeiro nicho a trabalhar. Esse é um dos grandes passos importantes quando você começa a trabalhar com marketing digital. digital. Não adianta você começar não sabendo nada sobre marketing digital e também, principalmente, não sabendo qual nicho você vai começar. É muito importante você escolher um nicho. Eu, quando comecei, eu já sabia que eu ia começar com nicho de finanças e também eu ia começar ajudando pessoas que queriam trabalhar com marketing digital e ganhar dinheiro online. Então, assim, eu já nichei um pouco mais na parte de finanças e negócios online. Isso foi muito importante porque isso me possibilitou a filtrar mais como eu posso estar escolhendo conteúdos para a minha audiência. Mas uma das coisas essenciais que eu deixei quando eu comecei a trabalhar com negócios online é que eu queria ajudar as pessoas também. Porque da mesma forma que quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu não sabia nada sobre marketing digital e também não sabia nada como começar. Então essa foi uma grande dificuldade. Então, como agora eu tenho grande experiência com marketing digital, eu posso estar ensinando as pessoas também de uma forma mais simples. E assim, ela está aprendendo muito mais sobre marketing digital e como construir o seu negócio online caso ela escolha trabalhar com esse nicho. O segundo passo é você escolher o seu público-alvo. O meu público-alvo seria escolher pessoas que queiram trabalhar com negócios online ou com marketing digital e assim trabalhar até mesmo em casa, ter também o seu próprio negócio e ter sua liberdade financeira. Esses foram alguns requisitos que eu coloquei para que eu possa nichar ainda mais o meu público-alvo. Pessoas que queiram trabalhar com negócios online, mas não que seja em geral. Mas sim, eu coloquei sobre marketing digital e também eu falei sobre trabalhar em casa e também ter a sua liberdade financeira como consequência. Então assim, eu não quis abraçar o e-commerce, eu não quis abraçar dropshipping, eu não quis abraçar um monte de coisa. Mas apenas foquei na parte do marketing digital, marketing de afiliados e assim ajudar as pessoas a também conquistar a sua liberdade financeira, trabalhando em casa. Isso eu coloquei um público-alvo voltado para o meu negócio, para o meu canal no YouTube e assim eu consegui ter mais sucesso no meu negócio. Diferente das pessoas que queiram abraçar um monte de coisa e elas não sabem qual que é o seu público-alvo verdadeiro, que buscam o seu tipo de conteúdos na internet, que queiram buscar também conhecimentos apenas com marketing digital e também ganhar dinheiro em casa. Porque algumas pessoas querem trabalhar em casa. Isso é uma das coisas que eu queria também trabalhar em casa, no conforto do meu lar e assim também estar perto da minha família. Então isso daqui foi um breve requisito que eu coloquei dentro do meu público-alvo. Se você começar a colocar também um público-alvo exato no seu negócio, você vai ter uma certeza absoluta de que essas pessoas estão buscando X assunto e assim, de consequência, vai ser um sucesso no seu negócio. Tenha certeza disso. O terceiro passo é que as pessoas não sabem conscientemente qual que é o verdadeiro problema dela. Vou deixar aqui um exemplo dentro do marketing digital que acontece constantemente. Muitas pessoas me procuram e ela fala assim, Diogo, eu quero começar no marketing digital, eu sei que eu quero começar no marketing digital, falar sobre finanças, negócios, só que eu não sei começar qual plataforma. Digamos assim, é YouTube, Facebook, é blog. Eu acabo conversando com ela, falo assim, Qual que é a sua maior vontade? Você gosta, por exemplo, de escrever? Você tem dores em questão de aparecer na frente da câmera? Você não tem muito essa vontade de aparecer na frente da câmera? Ou você quer apenas trabalhar com Facebook, com grupos? Você gosta de se relacionar na escrita com a pessoa? Então começa a pesquisar quais são os problemas verdadeiros dela ao começar no marketing digital. Você fazendo essa análise, essa pesquisa de problemas que a pessoa tem, essa dor que ela tem, se você conseguir alcançar esse tipo de problema dela, você vai ter mais sucesso. Porque se você não conhecer o seu avatar, a sua persona, se você souber atingir exatamente qual o seu público-alvo, tenha certeza que você vai ter muito mais sucesso no seu negócio. Vamos então recapitular esses três passos. O primeiro passo é você escolher o nicho que você vai trabalhar. Qual o tipo de nicho que o seu negócio vai levar? O segundo passo é você escolher qual é o seu público-alvo, qual é a sua persona, qual é o seu avatar que você vai escolher. E o terceiro passo é você também saber qual que é as dores dessa persona, desse avatar. Quais são os problemas principais que elas não conseguem achar inconscientemente, e assim você possa ajudar essa pessoa a achar esse tipo de problema. Você achando e ajudando essa pessoa, tenha certeza que ela vai começar a seguir você, porque você clareou os problemas dela. E aí, gostou desse vídeo? Espero que tenha ajudado você a clarear um pouco mais como começar no marketing digital do Apple Slow to Zero, e assim você ter mais sucesso. Então já deixa agora aqui o seu comentário, que em breve estarei respondendo você, tá ok? Se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo também, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E assim você pode estar recebendo no seu feed de vídeos, cada vídeo que eu estarei subindo no meu canal. E se você chegou agora aqui nesse canal e não é inscrito nele, já se inscreve agora, porque assim você vai estar recebendo notificações de cada vídeo que eu estarei subindo no canal. Lembrando que, tique esse sininho cinza aqui embaixo, para que você possa receber 100% do conteúdo, tá ok? Espero que eu tenha ajudado você, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fiquem com Deus, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho